Temos anarquia como arma principal Contra todos os políticos, políticos Seus dias estão contados Só os outros não gastar, pra longe daqui Pois é meus amigos, não queremos fazer o fim Me derrubar até tentar nos enganar Os todos estão sofridos, agora você vai pagar Seus dias estão contados Todos estão armados Seus dias estão contados Todos estão armados Pois é que eu ponho o sangue a você Pois quero estar vivo, para te ver com o tempo Mas quero que eu faça algo para lutar Não volte com meu voto, porque eu vou anular Seus dias estão contados Todos estão armados Seus dias estão contados Todos estão armados Não volte com meu voto, porque eu vou anular Seus dias estão contados Fica-se enlouquecendo, capaz de se usar Camisa-se, faça com o estrogue do pati Com discurso separado, fazem uso da pinota Com eles estão contados O povo unido com o velho de partido O povo unido com velho de partido Feito da passada, ainda é cinquenta Atrificando de ideologia na cita O povo unido, governas e partido 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 Estamos cansados, estamos cansados Estamos cansados, mas nós não vamos parar Sempre estamos falando do presidente corrupto Sempre estamos cantando sobre o capitalismo sujo Mas não adianta falar, porque ninguém me ouve E vem te alertar, porque você não ouve Eu não vou me chamar de se faz com Eu não vou me implorar Eu não só sei ligou Porque, porque você não quer fazer Porque você não quer fazer Porque você não quer fazer Eu não quero lutar Foda-se, porque você quer lutar Só quero te lembrar Até que você não me preocupa a me decorar Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Não te larga Homens no chão, cantam canção Crianças à procura de seus heróis Fasculhando cada um de nós Não, 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 não E pra terra 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 Somos obrigados a prestar contas Para um governo sujo e cruel Adolescentes ao completarem 18 anos Não, não, não Largam suas famílias Para servir o maldito Não, não, não Serviço militar Não, não, não Não, não, não Filha da puta Eu não vou começar pela gravação Eu não vou começar pela ignorância Eu não consegui inventar um povo Não, 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 não Partar como a divina Quero ter nada a ver Seguir pra guerra Passar ou morrer Não, não, não Não, não, não Tanto de viver! 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 Tanto de Legenda por Sônia Ruberti 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 Insista, persista, seja mais você Não corra, não fuja, não tentes esconder Temos que lutar para ver nossa nação mudar Temos que lutar, não podemos mais esperar Políticos, corruptos, escolha da população Pouco na miséria, ninguém tem nenhum custão Não sei, porquê Não sei, porquê Não sei, porquê Não sei Hoje eu acordei, repensando a coisa errada Ou ao meu lado, a minha cara todo incêndo está Tentei lembrar o que aconteceu O que aconteceu foi quando a voz saiu Esse aqui já morreu Eu acredito que não era meu Mas o que nessa vida se entendeu Eu quero mudar, eu quero crescer Dessa vida, deixar de começar a viver Eu quero mudar, eu quero crescer Dessa vida, deixar de começar a viver Minha boca não se mexe Porque ninguém aquece o medo Toma conta de mim Porque viver assim Sem ter onde dormir Num país onde o direito é de ir E viver pra que caminhar E se já sei onde vou parar E como assim despedra me alucinar E viajar sem ter hora pra voltar Eu quero mudar, eu quero crescer Dessa vida, deixar de começar a viver Eu quero mudar, eu quero crescer Dessa vida, deixar de começar a viver Eu queria mudar, mas o vício não me deixa cantar E dessa eu acho que não vou escapar A minha hora acabou De chegar e pra meu filho Eu não tenho nada pra falar A não ser que essa droga Só serviu pra me matar Eu quero mudar, eu quero crescer Dessa vida, deixar de começar a viver Eu quero mudar, eu quero crescer Dessa vida, deixar de começar a viver Eu quero crescer Dessa vida, deixar de começar a viver Eu quero crescer 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 Mundo fabricado por eleitos da ilusão Nação, despidas, três humanos condenados Alma vida, sem futuro, ilusão, frenética Capitalismo, mal e curável Miseria, roube, saudização Ódio, guerra, repressão Miseria, roube, satisfação Ódio, guerra, repressão Assim não se senti de discriminação em geral Fruto de sistema fascista Terra, não queremos outra solução Miseria, roube, satisfação Terra, não queremos outra solução Miseria, roube, satisfação Ódio, guerra, repressão Terra, não queremos outra solução Miseria, roube, satisfação Ódio, guerra, repressão Miseria, roube, satisfação Ódio, guerra, repressão Fazer a sua revolução Miseria, roube, satisfação Toquidão, destruação Toquidão, de poção Quero esmergurar em cima de nossa prata Que os frutos estão a ver Então eu não tenho raça Quem tem que eu não pote tudo Com mais que eu não pote mais O dinheiro comprarei Ao que emprego de seu pai Toquidão, de opção Toquidão, de inscrição Toquidão, de proação Toquidão, de poção Sem isso militar Não é nada legal Não vou matar o meu irmão Pra acontecer o general O futuro do país Está em nossa função Não vou matar o meu irmão Mas tudo em posição Soquidão, de poção Soquidão, de poção De subvenção Soquidão, de poção Soquidão, de poção Soquidão, de poção Sofre, fei, fei, gratidão Sou quem sonou, exploração, sofre bem, tem gratidão Sou quem sonou, exploração, sofre bem, tem gratidão 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 Ericka Se a milha presença dessa floreca Esse é o legado poder, que não está o Brasil O país não é do povo, ela é política infantil Luta pra ver que é, consegue sobreviver 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 Moτα pra ver que é, consegue sobreviver Melhor por살ус Luta pra ver Eu sou direito, não me dão desprezo Não olha na sacara, só ele fez documento Só se respeita, bate na sua cara, não pode ser assim Eles são direitos Hoje é que me ajuda a prejudicar e assustar Fora suponer, me comprou nessa bagunça Hoje é que me ajuda a prejudicar e assustar Fora suponer, me comprou nessa bagunça Hoje é que me ajuda a prejudicar e assustar Fora suponer, me comprou nessa bagunça No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no E quebrar as pessoas, desligados, 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 eu vou seguir Mas eu não sou assim, eu vi os olhos, estava certo Contra vocês, eu vou lutar E você também, vamos conversar E na televisão, o que eu tenho que fazer Você ainda acredita, no que lhe vou dizer E talvez de nada, não sei se combatir Contra vocês, eu vou lutar Contra vocês também, vamos conversar São de ignorantes, não tem opinião Os carnes de ser cruzado, é isso que eles são São de ignorantes, não tem opinião Os carnes de ser cruzado, é isso que eles são Oh 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.